Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar Postura de indicanto, nós monitora Só caçando, caçando, caçando chachota 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 Bastas indecisas, ainda não é de ninguém Final de semana é certo de sentar pro trem Tá sumida uns três dias, mas já deu as cara hoje Esse é o DJ perturbado, tá ligado? Você tá pro Platão da noite, você tá pro Platão da noite Você tá pro Platão da noite Inimigos do fim, nunca é de leve Inimigos do fim, nunca é de leve Nós bebe, se entorpece, e depois fode na pele Nós bebe, se entorpece, e depois fode na pele Inimigos do fim, beira, beira no carro Bresci prohatta low joy BRX6 Subi o morro pra dar buceta pra bandido Duvido que tua mãe te criou, pai Subi o morro pra dar buceta pra bandido Subi o morro pra dar buceta pra bandido Subi o morro pra dar buceta pra bandido